Desparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora é cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados O tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de rap Suas veias não vão responder aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o enjudeiro de grandes novidades O tempo não para Não para não Eu não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias são de bar em bar Procurando agulha no banheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas que calor se escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha maconeiro Transformam o país inteiro num fudeiro Pois assim você ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de rapos Suas veias não vão responder aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o enjudeiro de grandes novidades O tempo não para Não para não Não para Não para não Não para não